TC News. Seu resultado é nossa marca. No oferecimento de WeBoo, um mergulho na bolsa americana ou nas bolsas pelos Estados Unidos, um passeio por Wall Street. Os próximos minutos da nossa cobertura são o oferecimento da plataforma que é a sua fiel aliada na busca por uma alocação de investimentos geograficamente mais diversificada. Uma alocação que beba das águas apenas e tão somente das mais fortes bolsas do planeta, com liquidez exemplar, capacidade de negociação muito alta e empresas que sustentam a tese do Never Bet Against America. Nunca duvide dos Estados Unidos, eles têm se superado mesmo a despeito da mais alta taxa Fed Funds dos últimos 40 anos. Meu caro Diego Kerber, Dow Jones, S&P, Nasdaq, abrem com qual cara? Abrem com cara vermelha, Dow Jones recua 0,64% agora, está nos 38.617 pontos. O S&P 500 recua 0,33% aos 5.342 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem recuo de 0,14% aos 17.168 pontos. A cobertura não para e agora nos leva para a DXY, o índice VIX e também yields de 2 e de 10 anos. Afinal de contas, eles têm as suas movimentações aqui para a gente repercutir. Assim, pessoal, o que eu ia colocar é que, diferente do que a gente está acompanhando lá no início, a gente está vendo um mercado ou um pré-mercado americano, agora já mercado à vista dos Estados Unidos, mais estressado, pelo menos no que diz respeito ao DXY, do que no começo da nossa cobertura. A tela está querendo me trair aqui. O DXY está avançando 0,27%, 105,38 pontos, estou buscando compartilhar aqui, mas não está indo. O VIX está subindo 3,37%, 13,18 pontos. Os yields de 2 anos estão desidratando em 3 pontos base, é exato os 4,85%, e os yields de 10 anos têm 4,44% de retorno médio anualizado. É uma desidratação de 2 pontos base e meio. Por que eu fiz o texto que fiz? Porque o DXY, quando a gente inaugurou essa edição, estava subindo, mas era numa proporção relativamente tímida, depois cai para 0,10, mas ainda subia, né, 0,10, desacelera para uma alta de 0,10, agora volta para quase 0,30 de aceleração, 105,39 pontos. Vamos lá, Coutinho, você está na área aqui de novo para a gente repercutir a fotografia do mercado americano, Dow Jones e S&P Nasdaq é onde a gente pousa agora, pois não? Então vamos lá, no caso de Nasdaq, lateralizado, você vê que os índices, os índices americanos, eles não conseguem ter força, então assim, eu tenho uma longa lateralização, que é essa do canal, consigo romper de forma extremamente discreta, e aí ele continua lateralizado. S&P 500 faz o mesmo movimento, o pior é que ele está mais colado na linha, né, ou seja, você vê primeiro que ele não consegue se distanciar do canal, que também não tem força, é a mesma coisa, e segundo, que ele permanece lateralizado, então quando eu olho Nasdaq e quando eu olho S&P 500, eu basicamente vejo a mesma coisa em termos de figura gráfica. Quando eu vou para Dow Jones, aí fica pior, né, ou seja, tem lá o nosso pivô de alta, sobe, corrige, sobe, só que ele está como sobe, corrige e não sobe, né, então você vê que ele tenta, nos últimos um, dois, três, quatro dias ele já não consegue força, ele volta para a parte inferior do gráfico, começa a montar, perdão, eu posso começar a inferir que esse cara vai virar um pivô de baixa, o que piora ainda, e aí S&P 500 e Nasdaq ficam em direções opostas a Dow Jones, então estou assim, estou com o mercado americano fraco, as figuras ainda que autistas, com exceção de Dow Jones, essa realmente está precisando de tomar uma B12 para dar uma acordada. 10 e 35, Cotinho, eu vou ter que abrir uma exceção, e vou ter que convidar você a Fibar Vale, Vale 3, é claro que o gancho aqui para a gente falar de mercado americano são os ADRs, o Diego vai trazer a fotografia de momento dos ADRs, mas é o seguinte pessoal, um patamar muito simbólico foi perdido, Vale 3 já não está mais nos 60 reais, Vale 3 toca 59 reais com 90 centavos, é um recuo de praticamente 2% que vai corroendo a foto de alta do Ibov, o Ibov há pouco subiu a 0,50, já passa a subir 0,18%, e bom, não é exatamente original pressupor, que se Vale continuar acentuando o viés de baixa, vai consumindo essa foto de alta do Ibov, que é bastante tímida, diga-se, registre-se. Como é que estão os ADRs lá nos Estados Unidos, hein Diego? Estão caindo 2,15%, ou seja, a gente tem uma queda de 2% na Vale aqui, poderia estar um pouco pior, né, de acordo com o americano, mas os ADRs estão caindo 2,11%, portanto, 11 dólares e 16 centavos. É, help! É o que dizem os comprados, como é que é? Você quer que eu dê uma olhadinha na ADR ou na Vale mesmo? Ah, o que você preferir, o que você preferir. Seria até legal, acho que, as duas análises, né, porque no caso do ADR, nós estamos falando direto da plataforma da Webo, e no caso de Vale 3, estamos falando aqui do mercado brasileiro propriamente dito. Faz aí os dois highlights, Vale merece, né, tem um peso enorme no Ibov, diga aí, Coutinho. Então vamos lá, no caso da Vale nos Estados Unidos, olha só, eu perco 11,55 dólares, cota 11,16 dólares, desce em linha reta, volta para dentro desse mesmo canal, e aí eu vou fazer um paralelismo, volto para Vale dentro do Brasil. Vale dentro do Brasil, eu falei de manhã cedo, a gente tem 59,36 como fundo, cota 59,95, então eu estou me aprofundando, lembra de manhã cedo que eu falei que a gente tinha um pequeno envelope de baixa dentro de Vale, então está aqui o envelope de baixa funcionando, mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. 59,96, objetivo 59,36, esse é o fundo, pelo menos por enquanto. 10 horas 38 minutos, está aí, Vale e o ADR de Vale sendo pensadas aqui graficamente pelo nosso Marcelo Coutinho. Boa Coutinho, bom, é um dólar mais forte, a gente está vendo 0,30%, deixa eu ver em termos de volume de projeção, o que mudou, é o volume de negociação projetado agora para o Ibov, está passando dos 13,4 bilhões de reais, dá para dizer que a Bolsa Brasileira, projeta-se, vem a movimentar até o final do pregão, algo em torno de 18, 19 bilhões, se você considerar também os papéis que não estão no Ibovespa, mas acabam no dia como um todo computando volume de negociação e liquidez. Bom, isso posto, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Apple, produção do nosso Caio Mello aqui para o giro corporativo do momento Ibov. O Apple tem que estar no radar, teve anúncio ontem de parceria, seria parceria da companhia com a OpenAI, que passou por meses de desenvolvimento e foi mencionado de forma breve em um evento de desenvolvedores ontem com a tecnologia própria da Apple, recebendo o maior destaque da conferência. A apresentação principal da Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple durou quase duas horas, mas só dois minutos foram dedicados ao chat GPT da OpenAI. A Apple está incluindo o chatbot como parte de um conjunto amplo de ferramentas de inteligência artificial batizado de Apple Intelligence. O chat GPT foi mencionado no fim do discurso principal com o Federig, anunciando que o serviço seria suportado pelo assistente de voz Siri da Apple. No evento, inclusive, a companhia prometeu um banho de inteligência artificial nos iPhones a partir de setembro, sobretudo iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, vendidos hoje no Brasil por preços a partir de R$ 9.300. Esses modelos terão chips dedicados para executar aplicações de IA, sem a necessidade de recorrer à nuvem, diferentemente dos demais iPhones. O Diego monitora o comportamento de Apple. E neste momento está subindo 2%, R$ 196,99. Bom, Apple eu cantei venda, então eu teria bastante cuidado. Nota que excluindo-se o candle de hoje, vamos colocar o de ontem. O de ontem efetivamente foi venda. Bateu na parte superior do canal, corrigiu. Hoje já tem esse direcional externo novo, então sobe. Então eu ficaria atento. A figura começa a ficar interessante a partir do momento que ela lateraliza. O mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe. Então o Apple começa a montar um envelope de alta. De repente passa a ficar interessante se confirmar R$ 197,23. R$ 10,40. Olha, a gente segue com o Apple, mas agora pegando o highlight de Tesla, você vai entender. Elon Musk disse ontem que vai proibir dispositivos da Apple em suas empresas. Caso a fabricante do iPhone realmente efetivar a integração com a OpenEye ao nível do sistema operacional. Para ele a parceria seria uma violação de segurança inaceitável. Além dos funcionários, os visitantes teriam que deixar os seus dispositivos Apple na entrada, onde seriam armazenados em uma gaiola de Faraday para bloquear o sinal. Rapaz, isso ajudou muito a justificar a foto negativa de Apple. Vamos falar de Tesla por protocolo, já que de Apple acabamos de falar. E a Tesla é que está caindo neste instante, tá, Léo? 1,89% de recuo, R$ 170,49. Coutinho, antes de você, me permita só um complemento ainda sobre Tesla. Musk disse no X que não vai lançar o carro Model Y, que foi atualizado este ano. A Tesla tem demorado a atualizar os modelos antigos, já que as altas taxas de juros acabaram diminuindo o apetite do consumidor pelo item carro, propriamente dito. Enquanto rivais como a China, o maior mercado automotivo do mundo, estão lançando modelos mais baratos. As entregas globais de veículos da montadora caíram no primeiro trip, pela primeira vez em quase quatro anos. E no ano passado, a Reuters informou que a Tesla estava preparando uma reformulação da produção do Model Y, com a meta de iniciar a produção em 24, o que ainda não aconteceu. Pois não, Coutinho. Tesla permanece lateralizada, restrita R$ 167,75. Nota que ela vem, deixa eu tirar um pouquinho do zoom pra vocês, então vem daquela longa baixa, sobe e aí lateraliza. A figura é uma figura de cunho autista, só que começa a perder fundo, né? Então a gente chegou a R$ 186,00, agora a gente está cotado a R$ 170,00 e se perder, e aí esse é o ponto que eu acho que vocês devem anotar, R$ 167,75, nós estamos falando de Tesla voltando a R$ 148,52. R$ 2,24 de vol, então o stop vai estar na casa de R$ 2,50, que também já está muito próximo, quando você compara R$ 171,00 com R$ 167,00, no ponto de corte. Então, fica bastante atento à perda R$ 167,75. Muito bem, nós temos R$ 10,43, e agora é o seguinte, pessoal, eu estava reparando aqui, a gente está vendo da porta pra dentro, o Ibov avança 0,16%, a R$ 120.953 pontos, vale acentuou o viés de queda, 2,10% de recuo, R$ 59,79. Rapaz, rapaz, vale, hein? Abaixo de R$ 60,00, tonelada do minério de ferro, chamando a atenção com a pegada abaixo. Nesto, 2,10% de recuo, R$ 59,78. Eu vou aprofundar com o nosso Fernando Marques, como pensar vale daqui pra frente, é um dos nossos highlights aqui na faixa das 11 da manhã, não perca. 10,44, Coutinho, vamos falar de NVIDIA? A gigante da tecnologia, conhecida pelos processadores gráficos, se valorizou bastante devido ao foco na inteligência artificial e pode se tornar a empresa mais valiosa do mundo em sentido mais estrutural. Recentemente, a NVIDIA alcançou um valor de 3 trilhões de dólares, quase 60% do PIB do Brasil. A companhia que ajudou a transformar a indústria de jogos se tornou essencial para gigantes como Google e Microsoft. As ações da empresa triplicaram em pouco mais de um ano, com novos anúncios de chips para 2025 e uma arquitetura inédita para 2026. A NVIDIA está a menos de 150 bilhões de dólares de se tornar a empresa mais valiosa do mundo, superando inclusive a Microsoft. E aí, Diego? Vamos com a NVIDIA, que está subindo 0,29%, 122 dólares e 12 centavos, e não se assuste, teve o split de 1 para 10, por isso que teve essa queda aí no valor do papel de NVIDIA, mas foi só o split. Bom, graficamente não muda nada, está na tela para vocês. A gente tem ainda aquele objetivo que, como ele mesmo falou, era 1.280 dólares, agora passa a 628 dólares. NVIDIA segue lateralizado, os candles são incipientes, mas de qualquer forma não deforma a nossa figura autista. Então, permanece a 122 dólares e 33 centavos. Não deve ou não deveria perder 116 dólares e 66, porque aí sim, aí a gente vai perder o ímpeto autista. da forma que está, tranquilinho, 122.44, objetivo 128.56. 10 horas e 45 minutos, eu fui falar aqui, quer ver, do Elon Musk em relação a Apple, aí o Léo Levades, Elon Musk falou que vai proibir Apple nas suas empresas, é por conta disso, aí eu falei bem na hora que ele comentou, ele escreveu, que isso xará, que sintonista, tá bom, é o Léo Levades, gostei, valeu Léozinho, um abraço. Meu caro Marcelo Coutinho, estamos encerrando a sua humilde participação neste humilde programa, o Momento Ibu chega ao fim, o senhor volta amanhã, um abraço e até lá. Um abraço, gente, obrigado, um abraço, bom dia pessoal, tchau, tchau. Valeu. 14 minutos para as 11, vem aí Alex Martins e o seu Momento Ibu amanhã será realidade mais uma vez, para os mais de 1.300 simultâneos que nos acompanham, para os mais de 970 likes deixados. Jesus, chega mais Alex, o papo vai ser com ele, para a gente repercutir o IPCA, para a gente repercutir da porta para fora as últimas expectativas para o CPI americano de amanhã e a decisão de juros na terra do Tio Sam e para a gente repercutir Brasília, né? Ô Brasília, e aí, o Pacheco devolve a MP? Que sinal, hein? Ou a Fazenda tira o coelho da cartola? Inclusive, circula a manchete de que há uma proposta, em breve, perdão, deve ser apresentada ou ser colocada à mesa de Luiz Inácio Lula da Silva para recolocar saúde e educação no teto do arcabouço fiscal. Não seria recolocar no caso do arcabouço, porque lá essas áreas nunca estiveram, mas já houve momentos em que saúde e educação tiveram que responder às mesmas restrições que outras áreas. Na confecção do arcabouço fiscal, essas duas áreas ficaram de fora. A proposta da equipe econômica é recolocar, sob o risco de, pela vinculação e dos pisos constitucionais de investimento, os gastos relacionados aos dois campos, substancial e estruturalmente superarem os limites da despesa pública. A ver, é uma pauta muito impopular e que tende a gerar muitas críticas, em especial da esquerda que esse governo representa. Vamos ver. Alex Martins, com muita calma nessa hora, ou muita hora nessa calma, bem-vindo e bom dia. Vamos abrir os trabalhos falando do IPCA, mas salgada a inflação brasileira. A gente já está falando, nos 12 meses, de praticamente 4% de inflação. 4,5% é o teto. E não tem guerra na Ucrânia, nem pandemia. É preciso ter atenção. Bem-vindo. Fala, Léo. Muito bom dia. Bom dia a todos do TC News. Léo, foi exatamente o que a gente falou ontem. Inclusive, você já até citou os principais triggers do dia que acabam fazendo com que o mercado ora oscile com o sentimento de piora, ora, tem uma esperança ali no noticiário que você bem colocou, como um dos triggers para melhora durante o dia. Então, vamos resumir essa minha fala. Bom, ontem a gente falou sobre o peso que o IPCA teria hoje, um peso provavelmente bem reduzido, dado de sexta-feira para cá, com toda aquela fala do ministro Haddad em um evento fechado. E a gente percebe que hoje, justamente, essa discussão em relação a uma possível solução para a não devolução da MP, o mercado acredita que vai haver esforços para que isso não aconteça, bem como algumas medidas a serem levadas, do ministro Haddad para o presidente Lula. E aí já é outra questão, se vamos conseguir ter, vamos dizer assim, uma cedida pelo Executivo, no sentido de, mais uma vez, dar um voto de confiança, principalmente quando a gente fala de corte de gastos e contenção de despesas ao ministro Haddad. mas quando a gente olha o preço dos ativos, onde está, ou seja, o quanto deteriorado está, você percebe que o prêmio do risco hoje para o mercado está justamente em você, de repente, acreditar que isso vai acontecer, que alguma notícia boa vai vir. Então, por isso que o mercado hoje tem uma visão de que o número do IPCA, como você bem colocou, não foi dos melhores, uma abertura horrível, porém o DI cede. Você tem uns termos de troca que sinalizava uma abertura mais conturbada, não só também por questão do IPCA, mas também uma abertura conturbada por conta da queda das commodities lá fora, minério caindo, petróleo caindo, isso prejudica demais os termos de troca e você vê um dólar muito mais vendedor. E você tem uma bolsa que abriu, até sentindo também os dados de IPCA, eu digo o ITS futuro, e depois desempenhou um movimento de compra muito forte, inclusive chegou a testar as máximas de ontem. Então, você percebe que o mercado faz exatamente essa leitura. Dado o noticiário que você tem e dado o esforço que parece estar havendo, o prêmio hoje para o mercado está em você apostar que alguma notícia boa pode vir. Mas é o que a gente acabou de comentar, olhando para os dados de retrovisor, tanto o noticiário é ruim, como os dados de inflação que vieram também são ruins, uma abertura ruim. Agora fica aquela dúvida, e se nós não tivermos no dia de hoje uma confirmação de que poderemos ter alguma notícia positiva, tanto da MP como do próprio ministro Haddad, sobre quais as possibilidades que ele levaria para o presidente Lula no sentido de cortar despesas ou mesmo contingenciar. Então, fica essa dúvida. Se caso não aparecer nada, é aquela situação. O mercado ficou na expectativa, se posicionou para o prêmio do mercado, onde estaria, o lado que estaria, e passando do almoço, passando do horário, duas, três horas, não veio nada, do mercado, já vai começar a flir. Pois é, assim, não aparecer nada não é o cenário base. O cenário base é que a equipe econômica apresente alguma solução, até em linha com a reunião de ontem entre Pacheco, presidente do Senado, Lula, presidente da República, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Eu tenho uma analogia aqui, eu queria aproveitar da tua experiência para ouvi-lo a respeito. Dao Jones. Na dinâmica do governo Dilma, havia sinais que o mercado passava de que a direção não era a direção que ele, mercado, enxergava em termos de risco. O mercado dizia, olha, para aí eu vou cobrar mais risco, porque eu não acho que é o caminho. E a Dilma dobrava ou triplicava a aposta exatamente no roteiro oposto àquele que fazia mais sentido para o mercado. Isso surpreendeu muita gente. E, bom, o resto é história. Agora a gente está num momento que me parece central desse governo Lula 3. Nas últimas semanas, por N razões, algumas especulativas, outras concretas, a curva de juros estressou muito, o dólar estressou muito e a Bolsa perdeu ainda mais valor. É um sinal claro que o mercado está passando, bem como a classe empresarial em cima da reação dessa MP Piscofins, os grandes empresários dos grandes setores da economia. É hora do pragmatismo do Lula entrar em campo. Foi, inclusive, o que muita gente apostava nesse retorno dele, que ele seria mais pragmático. Costuma-se dizer, mais pragmático, menos ideológico. É hora do pragmatismo do Lula entrar em campo, sob o risco de, caso não entre, a gente ter uma rememória do que foram algumas das decisões econômicas daquela que o sucedeu lá atrás? O Diego fala do Dow Jones e, na sequência, você responde, Alex. Pois não? Pois é, porque nessa meia hora de mercado à vista, Léo, a gente teve uma aceleração da queda do Dow Jones, agora recua 0,94%, chegou a cair mais de 1%. Neste instante está em 38.503 pontos. Pois não, Alex. Pois é, Léo. Seria um momento onde o pragmatismo do presidente Lula teria que entrar em ação. Só que é aquela situação. Ano de eleição, fica mais difícil, de repente, para a base do governo, para quem está disputando eleições municipais, você ajudar, de repente, uma Câmara, um Senado, e esse ambiente político desfrutar de uma solução que pode até ser boa como capital político nas suas praças eleitorais. O que eu quero dizer? Se o Lula vai, desce pro chão da fábrica, ajuda de alguma maneira a solucionar esse tipo de problema em relação ao fiscal, pode ser que outros partidos que não, de repente, são da base do governo, usem exatamente essa melhora como capital para eleições municipais. Ou você teria, e aí seria uma decisão que praticamente o Brasil todo sairia perdendo, ou você teria um governo, um executivo não ajudando, e aí responsabilizando parte da Câmara e parte do Senado por uma piora na situação fiscal. É essa, né? Quando a gente olha para o ambiente político, não estou nem discutindo aqui o que seria melhor. Não é o mérito. Exatamente. É o capital político. Mas a gente tem que pensar que no Brasil, sempre quando a gente foi olhar para uma aprovação em relação a alguma medida, como você falou, impopular, você sempre pesou o seu capital político e como isso repercutiria de repente na sua praça. E um complemento, nós estamos falando num momento que é o pior momento em termos de popularidade para o atual Palácio do Planalto. O Lula está mais acuado do que já esteve em meses anteriores. É um 50-50 muito delicado para ele, face de um país polarizado e assim deve continuar estruturalmente, mas assim, ele não pode arriscar muito a margem. Então ele já tem menos margem do que já teve neste retorno ao Palácio do Planalto. A tal Lua de Mel, que se costuma emprestar o primeiro ano de um presidente recém-impossado, durou muito pouco, convenhamos, para o Palácio do Planalto. Então esse é um adicional que deve pressioná-lo mais, porque é uma decisão impopular ele falar de congelamento ou contingenciamento, é uma decisão impopular ele trazer restrições para a saúde e para a educação. O que ele tem a ganhar? Ele tem a ganhar contribuindo para ancorar expectativas, barateamento do dólar, o que também é desinflacionário, curva de juros menor para voltar a abrir espaço para corte na Selic. Nisso ele tende a ganhar, mas não é exatamente popular. até você explicar isso para toda a população, o mundo já girou algumas vezes. Exatamente. E outra, muitas vezes o efeito de você ter um corte de juros, ou seja, vamos imaginar que o executivo consiga chegar em um alinhamento com o Pacheco, ou mesmo o Haddad consiga avançar sobre as possibilidades de cortes, ou seja, tenha um desempenho positivo e você vislumbra até um cenário de melhora para a Selic. Esse advento em relação a corte de juros, ou seja, essa melhora na política monetária para a população tem um delay muito grande, ou seja, o estrago que você tem sobre medidas impopulares, ele é muito maior e muito mais rápido do que o próprio corte de juros chegando na ponta final muitas vezes do tomador de crédito ou muitas vezes da população brasileira. Então é uma situação que o cara vai ter que pensar a medida que nós vamos tomar em relação à política monetária ela tem aí uma estatística de sete a oito meses para surtir efeito. A eleição é agora. E aí, o que nós vamos de repente pesar? E um outro ponto, o Lula pode de repente olhar e ver o tamanho do esforço que ele vai ter que fazer porque um ponto é quando ele tinha que discutir quando a base do governo tanto na Câmara quanto no Senado ela era maior. Ou seja, você teria um esforço mas você também tem uma base maior automaticamente essa base acaba te ajudando. Hoje a base do governo é muito menor do que se a gente for comparar em qualquer ano. que o governo já teve. Então, além do Lula ter gastar parte do seu capital e descer no chão da fábrica justamente para negociar essa base que ele tem que poderia estar ajudando ela é muito pequena. Então, será que também vai ser fácil você usar a base pequena que você tem para justamente num tempo curto conseguir levar uma solução? Então, a resposta é bastante fácil, né? Não, não vai ser fácil. Agora, é aí que está. Nós não estamos debatendo mérito, até poderíamos, mas não se trata disso. Se trata de um debate a respeito de sabedoria política, porque o quadro que você pintou ele é assentado, ele é amparado pela realidade. É a menor base de apoio parlamentar a um governo desde a redemocratização. O Collor tinha uma base maior, o FHC1 e o FHC2 tiveram base maior, Lula 1, Lula 2, base maior, Dilma 1, Dilma 2, Michel Temer, base maior, Bolsonaro, base maior. Então, assim, é a menor base de apoio parlamentar que um Palácio do Planalto já teve. E a narrativa do governo de frente ampla, ela ficou mais para a campanha eleitoral do que para as ações práticas efetivamente, pelo menos tem sido percebido assim. E 2024 traduz isso muito melhor do que 2023. conseguiu-se construir um denominador comum muito maior em 2023. Em 2024, Alex, o que andou em termos de pauta econômica? Invariavelmente, a gente bate nessa tecla. O que desperta a nossa curiosidade sobre sabedoria política ou falta dela? O Planalto não está percebendo que não dá mais, quer dizer, esgotou em termos de agenda junto ao Congresso essa busca pela arrecadação, essa façanha arrecadatória que não deve mais traduzir em resultados. Me parece que o Congresso está sendo bem claro. É um recado de chega. Cansamos aqui de aumentar a carga tributária ou peso nas costas de um ou outro setor produtivo. Agora vocês revejam as despesas e assumam o ônus e a impopularidade disso. Não é esse o recado que parece estar vigente? Exatamente. E assim, talvez para quem está nos assistindo, quando olha para o preço do ativo, até pode imaginar que, poxa, mas o ativo vocês estão exagerando. eu acho que nem está, de repente, tão ruim assim. O ponto é, tá pessoal, e eu sempre trago isso como destaque, a balança comercial tem sido um amortecedor que talvez pouquíssimos têm ideia do quanto ele está segurando um estrago maior da economia. Basta a gente olhar o que era trigger de piora, como você colocou na era Dilma, olhar a balança e olhar o que é hoje. A balança é muito maior. E as discussões em relação a fiscal, hoje, é muito pior. Ou seja, nós temos uma situação, nós estamos numa situação hoje, onde a situação fiscal, ela é pior, porém, a nossa balança comercial, ela é muito superior e tem, de repente, até passado essa impressão de que não está tão ruim assim. Mas está. Por que que está? Porque nós estamos vivendo algumas economias ajudando bastante ainda o desempenho da atividade global. O que a gente não sabe é quando que essa política monetária contra acionista vai bater no mundo todo. E se bater no mundo todo, a balança comercial, obviamente, vai acabar sendo afetada. E aí, provavelmente, nós teremos, dentro de uma balança de risco, o desempenho fiscal se sobressaindo sobre esse amortecedor que nós temos hoje de choque. que é um exemplo, Léo? Ontem, a ponta comprada do não-residente, ele ultrapassou uma posição que normalmente é atingida no final do mês. Ponta comprada do dólar não-residente. Ponta comprada do gringo no dólar não-residente, ele avançou sobre uma posição que normalmente a gente atinge no final do mês. Nós estamos ainda no dia 11. E um ponto interessante, o exportador vendeu. Então, você percebe que dentro de uma balança de risco, nós já temos uma situação onde a balança de risco é maior e o amortecedor de choque que nós tínhamos já não está mais surtindo efeito em relação ao avanço do investidor no-residente, ao potencial desvalorização do real. Quer dizer, a entrada de dólar que a balança comercial permite dizer que está positiva é insuficiente e tamanha demanda pela compra de dólares que inclusive o não-residente tem demonstrado. É isso. Exato. E que era o nosso principal amortecedor de choque. Tanto é que em 2023 o Banco Central praticamente não precisou interver no câmbio justamente por conta do ótimo desempenho que nós tínhamos em relação à balança comercial. Um superávit comercial que chegou próximo a 100 bi. O desempenho desse ano surpreende, mesmo num ano onde basicamente ninguém acreditava que a balança comercial poderia repetir basicamente os primeiros 4, 5 meses do que foi 2023, mas surpreendeu. E ainda bem que surpreendeu porque poderíamos estar navegando com preços de ativos de risco performando bem pior do que é hoje, Léo. Nós temos 11 horas com 3 minutos. Separei uma manchete aqui. Teve um quebra-queixo, como a gente diz no jargão jornalístico, do ministro da Fazenda Fernando Haddad, hoje. Me parece que enfrente ali a sede da pasta da fazenda, a sede da fazenda. E olha só esse highlight que a CNN produziu. Haddad diz que mudanças nos pisos de saúde e educação não terão perdas. O ministro afirmou que levaria ao presidente propostas de mudanças nas regras orçamentárias dessas áreas. O ministro Haddad disse que eventuais mudanças na regra do orçamento para saúde e educação não vão ter perdas para os profissionais da saúde. A expectativa é que o ministro apresente em breve a Lula uma proposta que limita o crescimento real dos pisos dessas duas áreas de forma a inseri-las na lógica do arcabouço fiscal. São vários cenários que estão sendo discutidos pelas áreas técnicas, mas nenhum foi levado à consideração do presidente. Por ocasião da discussão do orçamento nós vamos levar algumas propostas que ele pode aceitar ou não dependendo da avaliação que fizer. Uma eventual mudança nos pisos da educação e da saúde se dá em contexto de uma busca do governo por equilíbrio nas despesas já que até então o foco esteve em aumentar as receitas para balancear as contas públicas. Os pisos da saúde e da educação são os que crescem de forma mais acelerada. Alex, sendo bastante pragmático se o governo vem e anuncia um tratamento diferenciado para a saúde e educação que passe a colocar essas áreas na mesma regra do arcabouço fiscal que as demais. Que tipo de resposta você almeja, projeta? Devemos ver uma curva de juros finalmente mais assim, substancialmente desestressada? Porque no fundo a minha provocação para você pensar comigo é o quanto que tem de porta para fora e o quanto que tem de porta para dentro nesse cenário de deterioração. O quanto que uma sinalização relevante do orçamento seria capaz para devolver boa parte do estresse acumulado nas últimas semanas? Ah, Léo, acho que melhora bastante. Acho que melhora bastante pelo seguinte, o simples fato de você estar levando algo onde vai seguir os parâmetros do arcabouço fiscal e isso passando já passa a ideia de que pelo menos aquela resistência que o Lula tem em relação ao arcabouço fiscal não vou dizer que está superado mas pelo menos ele entende que é essa regra que você tem que seguir porque até então a gente tem que lembrar que basicamente o mercado se antecipou a um possível abandono do arcabouço fiscal então quando você leva uma situação principalmente de áreas como saúde e educação e você vai impor limites aos mesmos moldes do arcabouço fiscal o presidente Lula obviamente vai estar tendo ideia de que ele está seguindo um arcabouço fiscal então o mercado pode entender que aquele abandono do arcabouço fiscal e que muitas vezes o próprio mercado se adiantou a um possível abandono ficando um pouco de lado então acho que seria uma situação onde o preço pelo menos dos ativos e aí eu cito curva de juros e também o dólar teria um espaço para tirar uma descompressão de piora muito grande poderíamos ter aí de repente o dólar voltando para baixo daquelas regiões de 5,18 voltando para a região de 5,15 e a curva de juros voltando a desestressar perdendo aí na margem entre 40 a 35 pontos é possível Alex, mas não é muito mas perto do que você tem hoje hoje você tem uma abertura muito grande com viés autista então olhando para um primeiro momento acho que seria uma situação onde você teria uma descompressão muito grande da balança de risco olhando para o lado fiscal tem outros itens outros componentes ainda numa eventual montagem de balança de risco mas pelo menos do lado fiscal de curtíssimo prazo você conseguiria tirar isso da frente e principalmente quem sabe estabilizar a desencoragem do boletim Fox que é o principal ponto que o Banco Central olha hoje nós temos 11,7 eu separei algumas manchetes aqui para a gente construir um filme que o Brasil já conseguiu entregar e aí provocar a gente a pensar se essa projeção de futuro ela está desconsiderando tudo isso e aí realmente é outro ciclo que vai começar daqui pra frente por isso tanto estresse ou se não se o sentido deveria ao menos ser o oposto olha só primeiro o Brasil supera a Itália e se torna a oitava maior economia do mundo segundo fato taxa de desemprego fica em 7,9% índice ao menor em 10 anos desocupação trimestral recua em 21 estados e no Distrito Federal terceiro PIB do Brasil cresce 0,8% no primeiro trimestre puxado por consumo das famílias e serviços supera marginalmente projeções quarto mercado financeiro projeta inflação de 3,88% em 2024 aqui você teve até uma outra revisão mas quer queira quer não estamos relativamente próximos do centro da meta 5 investimento recorde revoluciona a indústria automobilística do país 6 com recorde no agro PIB do Brasil cresce quase 3% em 2023 ainda face do ano passado mais um Brasil tem queda de 30% correu brasiliense esse destaque número de pessoas em situação de insegurança alimentar então eu reuni alguns dos fatos estudando esses fatos aqui eles mostram um Brasil qual Brasil? um Brasil que superou expectativas um Brasil que entregou em termos de economia real mais do que deles se esperava feita essa introdução com a qual eu sei que você concorda são os fatos que a gente tem aqui para repercutir a provocação no fundo é a seguinte esse estresse que a gente está vendo ele está muito descolado do Brasil que a gente viu produzir essas manchetes e aí então há um exagero ele precisa voltar um pouquinho mais para o meio ou de fato é aquela lógica clássica o mercado olha para frente Léo todas essas manchetes já ficaram para trás e já foram precificadas agora a preocupação é do hoje para o amanhã em diante como é que você responde Alex? você mesmo já deu até a resposta é por aí? a expectativa futura é que normalmente você quando você vai trabalhar uma modelagem você tem até o que a gente considera vamos dizer assim um desvio padrão um exemplo simples você até considera quando você vai trabalhar uma modelagem futura um desvio padrão talvez dentro de uma razoabilidade o problema é que hoje quando você vai traçar uma modelagem futura o desvio padrão ele abriu tanto que você não consegue dar peso justamente as notícias boas que você colocou era para nós estar navegando uma situação de arrecadação como a gente tem visto uma arrecadação muito boa e que nós poderíamos ter os ativos de risco precificando esse bom desempenho da economia vamos dizer assim brasileira só que quando você tem um lado fiscal para o futuro e é aquela situação é uma bola de neve porque você não consegue num horizonte de tempo imaginar que a previdência vai de alguma maneira se estabilizar de que o aquele gasto que você não consegue mexer que é engessado você vai conseguir reduzir porém você vislumbra que em algum momento a economia vai perder força então você percebe que quando você olha para o retrovisor e foi inclusive um dos pontos que acabou levando com que algumas agências de classificação de risco até melhorassem a perspectiva para a economia brasileira porque são dados de retrovisor mas quando você olha para o horizonte de tempo futuro você vê uma insegurança em relação ao crescimento não só olhando da porta para dentro como você quando olha para o externo nós tivemos hoje dados do Reino Unido são dados que acabou fazendo com que a curva de juros na zona do euro acabasse perdendo força ou seja fechamento de taxas então você não sabe o quanto dessa taxa restritiva já está eventualmente forçando uma desaceleração das economias tanto da Alemanha como do Reino Unido França então é um cenário pior ainda então você percebe que quando você olha para o retrovisor nós vamos achar números excelentes da economia brasileira mas o problema é daqui para frente o problema é a modelagem daqui para frente aí quando você acaba imputando alguns dados você fica até preocupado pois é eu acho que no fundo a provocação é a seguinte de um lado o mercado olha para o futuro de outro ele pode tomar alguma experiência do passado para amparar melhor a projeção inclusive nesse sentido tem espaço para debate também porque o mercado vem errando sistematicamente na hora de projetar a atividade brasileira a tese que o Alex coloca na mesa me parece ser a tese que predomina para os agentes de mercado é a tese segundo a qual o passado foi surpreendente positivamente não se discute em relação a isso mas a preocupação do amanhã se sobrepõe à inspiração do ontem a preocupação com o amanhã está chamando mais atenção na hora de se projetar o futuro do que a inspiração no ontem que de fato surpreendeu trouxe manchetes mais fortes do que a que nós imaginávamos nós temos 11 horas com 12 minutos bom Alex tem um tal de CPI e decisão do Fonk para amanhã eu acredito que alguns agentes de mercado estão até subestimando o peso que essa decisão que não vai decidir nada em termos de número absoluto das Fed Funds vai haver manutenção mas o peso que esta decisão vai ter para ancorar expectativas do mercado o que tem de autarquia com a pipoca já na mão para guardar as falas do Jeremy Powell e os dot plots não está escrito queria que você calibrasse de novo essa expectativa é assim como nós tivemos em outras decisões o CEP que é o gráfico de projeções do Fed inclusive traz o dot plot vai ser importantíssimo porque nós tivemos uma vamos dizer assim uma oscilação muito grande nos últimos dados nós tivemos índices até animadores que você poderia vislumbrar um corte de juros talvez dois só que é aquilo que a gente falou um Fed ele não vai talvez ir além daquilo que normalmente os seus policy makers falam os seus presidentes regionais falam sem preparar o mercado então o gráfico de pontos por mais que ele venha mostrando de repente até um cenário mais dove é importantíssimo que esse gráfico de pontos esteja alinhado com uma antecipação de uma movimentação desse gráfico de pontos a gente não pode de repente ter um gráfico de pontos sinalizando possíveis dois cortes eu acredito que seja um mas vamos imaginar que nós temos um gráfico de pontos mostrando que pode se encortar duas vezes e nós vamos ter um discurso de repente do Jeremy Powell mais Hulk ou mesmo posterior a essa decisão a gente começa a ver por exemplo um Raphael Bosch sendo mais Hulk um Christopher Walker sendo mais Hulk uma Mary Daly sendo mais Hulk vai gerar de novo aquela leitura de que você pode desancorar as expectativas hoje se você me perguntar Alex como que você acha que hoje está ancorada as expectativas eu acho que hoje a expectativa está ancorada para um corte você pode de repente questionar a Fedwatch eu acho que a Fedwatch muitas vezes não reflete vamos dizer assim o mercado por completo então eu acho que cenário hoje para corte de juros um possível corte por que Alex porque na minha visão o Fed ele vai sinalizar como segundo ponto importante para você ter mais de um corte o arrefecimento no mercado de trabalho e o mercado de trabalho a gente acabou de ter a gente acabou de ver um dado recente que vai bem exatamente então acho que assim você tem justificativa para cortar um tem inflação levemente moderada com alguns revisados até para baixo e uma atividade perdendo força ok pode ser que você corte um e na sequência você começa a monitorar só o mercado de trabalho assim também como você pode ser influenciado de repente por um BC pode ser agora você vislumbrar dois três cortes com o mercado de trabalho como anda eu acho talvez muito precipitado Alex Martins sempre uma alegria recebê-lo aqui fica bem amanhã é uma super quarta e a gente vai estar junto nela um abraço e até lá valeu Léo muito bom dia a todos ótimos trades e até a próxima valeu 11h16 Fernando Marques na ponta da conexão dá sequência a essa conversa primeiro calibrando um pouquinho da nossa reflexão aqui a gente foi de um tempero macro para aprofundar contigo um tempero micro mas nem por isso eu não quero deixar de te acompanhar do ponto de vista macroeconômico a gente falava a junção de duas verdades de um lado o Brasil surpreendeu com várias manchetes positivas de atividade no ano passado e até no comecinho desse ano de outro lado a preocupação com amanhã é o que de longe predomina na hora de formar as expectativas e não à toa elas estão desancoradas fora o fato de que amanhã o Tom que o Jeremy Powell e os seus derem a decisão de juros vai ser o principal balizador de outras autarquias que podem estar na dúvida sobre quando cortam e se cortam fala aí Max bem vindo bom dia boa bom dia é o cenário não é nada trivial né existe esse lado que acha que o Fed agora tem teria mais espaço de forma abstrata porque a Europa começou a Canadá começou do outro lado como a Let's Ben disse com esse payroll mais forte fica um pouco mais difícil falar disso eu ainda acho que a gente deve ter dois cortes o dot plot provavelmente vai mostrar dois cortes e a questão toda vai ser se vai ser setembro intercalado com dezembro ou se começa em novembro mas eu acho que dois cortes ainda deveria ou deve ser o cenário base apesar disso não é trivial a parte boa agora quando a gente vem para o Brasil é que a parte boa a parte boa é que a gente descolou muito então assim a gente está tão descolado que se por acaso tivermos triggers internos positivos da mesma forma como a gente descolou para o mal a gente pode descolar por bem e o que eu estou achando interessante de ver é que o Haddad ele falou hoje publicamente mais uma vez que vai apresentar diversas propostas para o Lula em relação à revisão de gastos eu não acho que ele abriria isso publicamente ah eu vou apresentar isso porque é isso que precisa se não tivesse pelo menos uma chance relativamente alta de alguma coisa passada e a proposta que parece que vai para frente ela não é nenhum absurdo é basicamente e assim não é a melhor dos mundos também de que ser de passagem o ideal seria um ajuste pela inflação nos benefícios e no educação e saúde também mas a proposta é botar um teto igual do arcabouço de 2,5% eu acho que isso é razoável e se isso for para frente por mais que não seja o melhor dos mundos seria uma sinalização muito positiva a gente estaria falando de um ganho de mais de cento e poucos bilhões em alguns anos em redução de despesas nas projeções de despesas seria muito bem vindo 11h19 está aí o nosso Fernando Marques falando dos highlights nas discussões de risco fiscal e do próprio desenho orçamentário brasileiro vamos lá Marques o micro está chamando muito a atenção hoje também eu quero começar com Vale você ainda vai comentar sobre o IPCA com um pouquinho mais de fôlego aqui se a teve nessa primeira intervenção mais a revisão das despesas do governo mas no micro Vale é de longe o papel que mais chama atenção Vale 3 chegou a cair mais de 2% foi briscar o 59,71 aí voltou um pouco está agora em 60 reais com 6 centavos o que tem de China o que tem da própria Vale o que tem de governo nessa fotografia de baixa da principal empresa brasileira na composição do IBOV não tem grande novidade se a gente olhar os pares negociados em Londres que já está aberto também mais um tempo a queda parecida em dólar muito parecida então não tem nada de novo é 100% minério o minério caiu 4% na China cai mais 1,5% agora no After então obviamente eles batem um pouco no IMAT no geral principalmente Vale e assim é muito parecido com o Semin que até comprei ontem a Semin está caindo 2% também está parecido com o Vale 1,80% a Semin a diferença de Semin para a Vale é que ela tem um beta maior mas é um play tão parecido quanto assim como o Gerdau tem a parte de mineração assim como a mineração de Gerdau é só para alimentar o aço a Usiminas também tem a parte de mineração então essas empresas sofrem com o minério mais baixo maravilha e aí a gente vai para o Quarteto de Ferro como um todo curiosidade em te ouvir sobre Gerdau Usiminas CSN dá para a gente levar a mesma essência o mesmo raciocínio para essas outras empresas você se expõe a alguma delas? então eu estou com o Semin não tem tanta diferença de pensar em oportunidade de preço olhando hoje Semin e Vale eu acho que a Vale tem só umas questões ou outras de ruído a mais tem aqueles processos dela que podem ainda perdurar um pouco e a Semin tem um beta maior o que é um beta maior? quando as coisas melhoram esse trade China pelo minério a Semin tende a andar mais e quando pior ela tende a cair mais eu gosto muito de Usiminas no setor eu acho que é um papel que você comenta pouco a Usiminas ela é praticamente caixa líquida isso é bem positivo é um dos fatores que hoje me faz preferir muito mais ela do que CSN e a Usiminas ela religou uns alto fornos que havia sido desligado por um bom tempo para a manutenção então o dado relativo dela a parte de cirurgia ano contra ano vai ser muito melhor do que estava sendo ela tem a parte de cirurgia e a parte de mineração a parte de mineração vai ser melhor que o primeiro trimestre porque a gente vai ter uma média de minério melhor nesse trimestre com o dólar mais alto eu gosto muito dela nesse preço a empresa está girando bastante caixa está barato tem yield mas eu acabei procurando Semin no setor também acho que é legal olhar a Braskem vocês devem ter comentado teve uma notícia recente falando que tem a Petrochina de olho em Braskem também sim e o mais legal é que o Prat olha quem voltou o Prat tweetu ontem PIC não é Petrochina agora eu não lembro o nome mas aquela do Kuwait Petroleum Kuwait alguma coisa alguma coisa assim eu achei legal isso porque ele corrigiu o nome ele está por dentro ainda eu até fiquei pensando será que tem chance do Prat para a Braskem de toda forma tem ainda o deal da Braskem rolando por fora isso é interessante o papel está muito barato está muito ruim de ciclo mas é um que vale ter atenção bom são 11h22 deixa eu aproveitar que a gente está nesse raciocínio micro para falar do petróleo o petróleo trouxe boas notícias nos últimos dias sustentou Petrobras e acabou puxando o setor comum todo e a gente sabe da tua exposição a Prio quer atualizar um pouco o Racional? é, Prio está andando bem andou bem mais que os pares de ontem e hoje o grande destaque da Prio que pode fazer ela se favorecer muito assim como fez ela cair é o Ibama até eu postei hoje no TC o Ibama ia ter uma reunião para definir se continuava a greve ou não ontem essa assembleia foi mudada para sexta eu não sei se é para ganhar tempo para negociar com o governo ontem a gente viu que o Lula fez uma negociação ampla com os professores e reitores federais outra greve que está acontecendo a do Ibama já perdura desde janeiro e se houver um acordo a Prio de longe é a empresa mais beneficiada e claro o petróleo para cima também é bom eu acho que é difícil o petróleo cair muito porque os Estados Unidos ainda tem que refazer a reserva estratégica eles estão com mais ou menos 340 bilhões de barris em reserva eles tinham 700 o petróleo vindo para 75 70 eles vão voltar a comprar 3, 5, 10 milhões de barris a cada leilão então eu acho difícil isso acontecer eu gosto muito de Prio nesse sentido se sai a notícia que Yahoo foi aprovado com a licença do Ibama acho que esse papel é sobre 10 na hora porque tem muitos outside dando já que a conta de Yahoo que bota 40 mil barris nela em alguns meses que é o processo de ela entrar etc não entra nem ano que vem então eu acho que se sai a licença do Ibama de Yahoo esse papel ele dá um salto bem legal 11h24 e no setor de supermercadistas PECAR teve bastante espaço nas manchetes recentemente em função até do resultado que divulgou e da perspectiva se não de turnaround de limpeza em várias das linhas contábeis e ajuste nelas como é que você atualiza a tese atrás de PECAR assim além dessa parte micro que eu acho que já vem alguns quartos melhorando o problema de PECAR no micro é que sempre fala que tem muito esqueleto de fato tem mas ela vem melhorando sequencialmente o que é bem positivo tem a saída do Cassino que deve acontecer por agora o LACAP dele acaba a princípio essa semana no dia 13 o que parece porque o FALUON foi no dia 13 de abril só me engano são 60 dias do LACAP então a saída do Cassino do Pão de Açúcar os 20% e remanescentes deveria ser um driver de valor primeiro porque sai esse overhang esse overhang da saída dele e porque não vai ter mais Cassino no conselho não vai ter mais ninguém dele lá quando aconteceu com o Açaí na época também acho que foi em março do ano passado o papel quando começou a noticiar que o Cassino ia zerar o Açaí ele estava uns 10 reais ele chegou a bater 14,50 eu acho que isso pode dar um futuro positivo para Pekar além das notícias positivas que a gente tem visto como a negociação com o Estado de São Paulo os balanços melhores saiu recentemente também que eles estão terminando a venda de 40 apostos que eles tem em São Paulo deve levantar mais algo entre os 300 300, 400 bilhões com o foco deles querendo ser no core business aqui é mercado e só para finalizar Pekar o micro é muito difícil eu nem estou falando da tese micro acontecendo mas se ela acontece está falando de uma rede que faz tem uma receita de 20 bilhões por ano se a gente coloca uma margem líquida igual a dos pares é uma empresa que estaria duas vezes meio lucro então se esse ajuste micro nela acontecer vai ser uma empresa muito barata então essa ideia do curto prazo é a saída do Cassino e a de médio e longo prazo é esse turnaround que está acontecendo 11h26 Fernando Marques ao vivo com a gente Marques macro, micro, micro voltamos para o macro vamos falar do IPCA foi o IPCA mais salgado acima do que se imaginava ainda que lateralmente acima mas acima a gente já começa a ver uma inflação rodando na faixa dos 12 meses se eu quiser ser mais dramático aqui eu posso arredondar para quase 4% partindo do pressuposto de que a meta é 3% e o teto dela é 4,5% bom, não temos lá tanta margem como já tivemos um dia por outro lado também não dá para dizer que estamos com a inflação corrente absolutamente desorganizada ou preocupante mas a desancoragem de expectativas para o futuro esta sim preocupa traz um pouquinho da tua leitura sobre o IPCA o papel que ele teve em relação à dinâmica da curva de juros hoje e o que é que contribui ou atrapalha para a formação de expectativas futuras boa esse IPCA de hoje foi ruim ele foi o primeiro dado ruim em algum tempo não só porque a headline veio acima é bobeiro olhar isso os subjacentes pioraram apesar dos subjacentes ainda estarem melhor do que estavam em janeiro, fevereiro, março e naquele período nossa curva estava 9 mas de toda forma a subjacente piorou um pouco relativo ao que estava vindo em abril e maio em abril desculpa e o IPCA 15 de maio mas de toda forma essa piora veio mas quando a gente olha esse espaço que a gente tem na curva esse dado em si assim como o dado positivo não tem sido o suficiente para a melhora não deveria contratar uma piora a gente tem muita gordura nos juros no primeiro trimestre do ano os dados eram piores e a gente está falando de uma Selic 12 para o ano que vem e de 11 para esse ano na curva parece que o problema não é o IPCA corrente como a gente fala é a desancoragem é o fiscal que virou essa bola de neve essa questão da revisão de despesas se ela for para frente de fato isso sim resolve os juros o IPCA corrente é bom que se comporte mas até mesmo o horizonte do BC não é mais esse ano ele é 2025 nós temos 11 horas com 29 minutos Marx eu vou me despedir de você você vai trazer o seu destaque final os últimos pontos para sublinhar no momento em que a curva de juros desidrata em média 8 pontos base meio o dólar cai 0,26% R$5,350 e a bolsa está avançando 0,65% a despeito de avale está caindo 1,82% eu sempre gosto de contrastar a variação do IBOV com a variação do Small 11 se o IBOV está subindo 0,60 o Small 11 está subindo 0,94 aqui a gente tem a média ponderada dos papéis Small Caps portanto de muito mais risco certo e menos capitalização não há aqui uma discrepância enorme sobretudo porque vale está fazendo o IBOV se descolar muito mas convenhamos há alguma força demonstrada também pelas Small Caps quando eu olho para volume o IBOV está projetando 12,5 bilhões de reais esse é o volume projetado ah o ideal é que nós tivéssemos muito mais liquidez mas convenhamos está rolando também um compasso de espera em termos de mercados globais para essa decisão de juros americana amanhã compila tudo isso traz o seu destaque final e amanhã a gente volta a se encontrar Marques boa a questão toda assim a gente tem o compasso de espera para o FONC amanhã tem um leilão de 10 anos também hoje a tarde esse domina duas horas que é sempre importante faz preço aqui na curva principalmente no momento o T10 abriu um pouco recentemente a gente tem toda a questão interna também quando a gente olha para as smalls hoje a gente compara com outros momentos a gente vê que são empresas que o que aconteceu a gente vê no estrutural de 2021 de juros muito baixos investimentos muito ruins 22, 23 as empresas se ajustaram ou elas quebravam ou tinham que vender ativo refazer enfim ajustar o business ficar mais assets light menos cap etc no fim das contas hoje a gente tem muita empresa rentável no small 11 tem muita empresa que está rodando bem mesmo com esses juros está gerando caixa mesmo com esses juros então assim a impressão que eu tenho a gente não sabe quando isso vai acontecer ou se vai acontecer eu espero que sim quando essa curva desidratar de fato não voltar para ficar 10,5 não estou falando de corte quando fica 10,5 só para perceber que os juros não sobe o ativo é de 6 minutos de patamar não fica muito amassado mas assim é uma questão tem um pincel que está de lá fora que está para cravar e tem esse ruído aqui interno entendo ou não eu acho que de repente ganhou alguma força essa questão de despesas quem decide é o Lula e é difícil apostar nisso vocês pegaram aqui a essência a gente teve uma leve oscilação de áudio mas foi preciso capturar a curva de juros hoje pede mais taxa Selic o Marx está dizendo assim que a curva pelo menos passar a dizer que a Selic não aumenta mais só isso só essa descompressão já tende a empurrar os ativos os papéis da Bolsa Brasileira e é meio que o cenário base se o cenário base de um lado não é corte na Selic também o mesmo cenário base não diz que a Selic vai para 10,75 11% de novo como a curva de juros precifica nesse instante Marx muito obrigado um super abraço amanhã tem mais muito obrigado Léo valeu gente valeu 11 horas 32 minutos se liga nesse recado mini curso de 3 aulas é um mini curso gratuito sobre opções qual time? o time PNB o time Põe no Bolso 3 aulas que estão no ar desde ontem para você se ligar eu repito é gratuito na faixa de graça o objetivo desse curso é oferecer acesso a estratégia que o Pedro das opções do time PNB consegue praticar com consistência já há algum tempo nessa série ele vai mostrar como funciona o histórico de operações as recomendações dele para que se navegue pelas águas da renda variável via opções como fazer uma operação na prática e ainda as diferentes estratégias para os 3 cenários clássicos de mercado ciclo de alta baixa ou então o mercado lateral não perca esse é o QR Code do Super Pedro de opções do time Põe no Bolso vai lá lança sua câmera para ele e aí na sequência você avalia mais do conteúdo curte essas 3 aulas eu repito elas são gratuitas ao final delas você toma a decisão de aprofundar mais ou não só não dá para desperdiçar a chance de gratuitamente acessar todo esse conteúdo fechado são 11 horas com 33 minutos meus amigos Ibovespa subindo 0,46% no caso do futuro e o Avista subindo 0,62% o dólar recuando 0,15% um giro pelo mundo uma fotografia internacional o Diego monitora os Estados Unidos Diego exatamente a gente tem uma leve melhora no caso do Dow Jones ele estava caindo quase 1% na nossa última atualização agora queda de 0,71% está valendo 38.592 pontos o S&P 500 tem uma queda de 0,32% agora 5.343 pontos enquanto o índice Nasdaq tem recuo de 0,07% aos 17.179 pontos dando uma olhada na tabela da volatilidade o que a gente tem de atualização é o seguinte o DXY tem alta de 0,29% 105,40 pontos não fugiu muito deste limiar desse range VIX também agora deu uma boa desestressada novamente no viés de alta chegou a subir 5,5% em certo ponto agora está subindo metade disso 2,75% aos 13,10 pontos e os de 2 anos estão agora desidratando em 2 pontos base os pedidos de prêmio para 4,86% aliás enquanto os yields de 10 tem uma queda de 2 pontos base também para 4,44% os minérios de ferro lá em Singapura está caindo 0,34% 103,85 pontos ou dólares é o preço da tonelada enquanto o petróleo Brent voltou tinha voltado para um negativo numa queda de 0,40% aproximadamente agora voltou para próximo da estabilidade caindo apenas 0,09% 81 dólares e 57 centavos são 11 horas com 35 minutos na tela para vocês o DXY que segue registrando um dólar a nível global mais forte o VIX está avançando 2,82% yields de 2 anos em 4,86% recuam 2 pontos base os yields de 10% tem 4,44% como retorno médio anualizado meu querido irmão Léo Pinheiro vamos retomar os destaques de agenda e aí nós vamos para a nossa entrevista para finalizar o programa um bate-papo bem especial está aí nas próximas horas o que esperar olha o que não está escrito aí é que de Brasília a qualquer momento pode surgir um pacote novo por meio do qual o Ministério da Fazenda pretende tapar o buraco que a limitação no uso do crédito extraordinário de PIS e COFINS não deu conta de resolver certo? porque a MP ela nem deve ser apreciada possivelmente devolvida por Rodrigo Pacheco ou o próprio governo recua dela se antecipa para ter uma saída entre aspas honrosa o fato é que há um buraco que a lei da responsabilidade fiscal exige deve ser preenchido e esse buraco vem da prorrogação da desoneração da fora de pagamentos para setores da economia e municípios a qualquer momento essa é a expectativa este é o cenário base Brasília pode produzir a chamada solução que a equipe da fazenda está desenhando isso não vai estar escrito aí porque não há horário definido para isso mas há toda a expectativa nesse sentido para além nós temos 11 horas com 36 minutos o Roberto Campos Neto começou de fato a palestrar na faixa das 10h30 10h40 houve algum atraso a nossa equipe monitorou em paralelo era um debate sem grandes novidades ele inclusive falava em inglês para o público internacional e trazia as suas premissas as suas questões relacionadas a política monetária brasileira e reflexões sobre política monetária mundial falou especificamente do Drex e do Pix são duas das inovações das quais ele mais se orgulha como presidente do Banco Central nós tivemos as 10h30 o leilão do Tesouro daqui a pouquinho tem o resultado a ponta da oferta já se deu e aí eu chamo a atenção de vocês para o leilão de Treasuries de 10 anos dos Estados Unidos às 2h da tarde muito importante monitorar o apetite do mercado o problema ou o fato é que vai haver uma dinâmica meio amarrada porque amanhã é o grande dia com a decisão de juros dos Estados Unidos nada se espera em relação às Fed Funds muito se espera em relação às projeções do Dodge Plots e muito se espera em relação às falas de Jeremy Powell para ancoragem de expectativas mesmo horário duas da tarde o Haddad vai se reunindo para na operação bombeiro apagar um pouco as chamas e o incêndio que essa MP provocou então ele vai falar com o Ricardo Albão presidente da Confederação Nacional da Indústria o João Martins da Silva Júnior que representa o agro o presidente da CNA às quatro o mesmo Haddad fala com representantes das petrolíferas às 5h30 os estoques de petróleo o API nos Estados Unidos 8h50 o PPI japonês e às 10h30 da noite a inflação ao consumidor e ao produtor na China muito bem meus amigos quero agradecer muito a audiência de todos vocês são mais de mil likes mais de 1200 simultâneos com a gente até essa faixa aqui do programa e a gente tem o prazer de cumprimentar o Juan Jensen que é sócio e presidente do conselho da For Intelligence nos honra com a presença dele ele é doutor em teoria econômica pela USP professor do INSPER por 23 anos já foi membro independente do conselho de administração do BNDES certamente vai engrandecer a reta final do nosso Manhã TC News Juan seja bem-vindo eu estou muito propenso a inaugurar nossa conversa pegando carona na decisão de juros dos Estados Unidos amanhã a fim de calibrar se alguma coisa dela pode surgir para ajudar a gente a projetar a nossa decisão de juros até porque a dinâmica da bolsa da curva de juros e do dólar da porta para dentro está muito mais associada a uma desancoragem de expectativas também por fatores internos do que apenas e tão somente por questões externas internacionais qual que é a sua expectativa para a decisão de juros amanhã por lá e em que medida ela pode impactar a nossa decisão de juros uma semana depois bom dia Olá bom dia prazer aqui falar com vocês de fato se a gente olhar os ativos brasileiros bolsa câmbio juros está tudo entrelado a dois grandes fatores essa questão internacional juros americanos em alto patamar e ainda assim uma clareza clara de quando vai começar o processo de queda e do outro lado os problemas no Brasil principalmente em relação ao fiscal que contaminam a expectativa de inflação e bate obviamente na curva de juros na política monetária em relação a decisão da manhã do FONP não há nenhuma incerteza em relação a qual vai ser a decisão a decisão de estabilidade dos juros mas a questão que fica aqui é a sinalização do movimento futuro ou seja a gente tem um quadro de atividade econômica bastante pressionado nos Estados Unidos mercado de trabalho pressionado a inflação que não dá um grande movimento de trégua ou seja a inflação por lá é ainda bastante desancorada em relação às metas de inflação de 2% e a perspectiva que se tem é qual vai ser a sinalização do FED em relação ao início do processo de flexibilização se é que teremos maior sinalização a esse respeito a gente continua trabalhando aqui na Fora Intelligence com início este ano com duas quedas ainda de juros este ano aquelas pequenas ali na casa de 25 pontos mas o início ainda este ano quando esse início se posterga ou seja o mercado vem trabalhando desde o início deste ano com essa postergação do fluxo isso pressiona a queda de juros isso pressiona aqui por conta dessa fortaleza do dólar ou seja o juro alto por lá acaba fazendo com que o dólar fique forte os ativos migram para os Estados Unidos e isso tem limitado de certa forma o quanto que a gente pode reduzir a Selic aqui dentro porque isso pressiona o câmbio que pressiona a inflação mas eu diria que o maior problema no Brasil hoje não está nem com relação a essa questão internacional e com essa fortaleza do dólar está muito mais relacionado aos nossos problemas do MES sobretudo no fiscal Perfeito vamos aprofundar então esse eixo só antes um complemento o Ibov está na máxima entrada de área 0,75% de avanço 121.661 pontos o dólar está recuando 0,18% 5,354 e a curva de juros aponta agora uma média de 7 pontos base meio a 8 pontos base a menos nos pedidos de prêmio é absolutamente convidativo Juan que se aborde a questão fiscal na semana que nós estamos vivendo de um lado você tem um arcabouço fiscal que os próprios integrantes da equipe econômica entendem não parar de pé se algumas atitudes corajosas embora impopulares não venham a ser tomadas nesse sentido se destaca até o que Haddad mesmo mencionou hoje num quebra-queixo sugeria ao presidente Lula que os gastos relacionados à saúde e educação tal como qualquer outro gasto esteja submisso ou submetido a no máximo um crescimento real de 2,5% como outras frentes que o arcabouço fiscal resguarda uma outra questão talvez mais impopular ainda seja desvincular alguns benefícios da previdência ao ganho real do salário mínimo política que voltou com esse retorno de Lula ao Palácio do Planalto são dois debates ambos com a mesma essência tornar a dívida pública mais sustentável essa é uma frente e uma outra frente que a complementa é que o Congresso Nacional junto ao setor produtivo brasileiro parece traçar um recado muito claro para o Palácio do Planalto a MP que restringe crédito da PIS e COFINS ou de PIS e COFINS conseguiu uma unanimidade amarga contra a qual o Planalto acabou se colocando essa unanimidade é uma segunda qual já um cansaço com esta insistência do ajuste fiscal apenas e tão somente pela ponta da receita da arrecadação o que que essas duas verdades dizem em relação ao risco fiscal brasileiro e como é que a gente desata esse nome bom vamos começar do princípio a verdade é que o arcabouço ele já nasceu ruim ou seja a gente tinha o teto de gasto que mais ou menos funcionava claro ele vinha ali com problemas foi furado no governo Bolsonaro já havia essa perspectiva de furo no início do governo Lula como foi com a PEC da transição aprovada ainda no final de 2022 mas notem o arcabouço ele já nasce errado porque ele nasce com uma perspectiva de resultados primários que não iria se verificar nem nas projeções mais otimistas do Ministério da Fazenda se via como a gente poderia chegar ao equilíbrio primário com aquelas medidas de aumento de gasto que a gente que a gente teve de novo desde a PEC da transição quando a gente olha dinamicamente o resultado e a situação das contas públicas não tem como alcançar o reequilíbrio fiscal sem a gente mexer dos dois lados ou seja de um lado vai ter que ter aumento de tributação mas do outro tem que ter um realinhamento uma reorganização dos gastos públicos a gente não pode adotar com uma premissa o que tem inclusive dentro do novo arcabouço que é o gasto público cresce independentemente do que acontece com o país independentemente de como anda a receita independente de como cresce o PIB que é o que está lá então hoje a gente tem um quadro em que não se vê como resolveu o problema a gente tem um congresso que é um congresso que não está apto ou não está querendo justamente essa questão de aumento de tributação a gente já viu isso com a desoneração da Folha a gente viu agora com essa recente MP e a verdade que é um governo este governo Lula 3 é um governo que tem uma dificuldade muito grande em articulação política a relação com o congresso é uma relação ruim é difícil de fato dialogar e é difícil aprovar as pautas que o governo quer aprovar então assim diante deste contexto a única forma que o governo tem de arrumar minimamente as contas públicas é revisitar essas linhas do arcabouço e revisitar a questão do gasto público que já está em alto patamar e tem como você reorganizar para melhorar dinamicamente as contas é interessante a menção a articulação política classificada por você como problemática neste atual governo os fatos estão a seu favor é uma articulação problemática mesmo em especial a que está se vendo em 2024 metade do ano praticamente se foi e o que avançou concretamente na agenda econômica pouco ou quase nada quando a gente compara no entanto com 2023 inegável várias votações que com uma ou outra negociação com um outro artigo aspecto ou inclusão por parte da oposição aconteceu mas vários assuntos foram votados em favor daquilo que pelo menos em essência pretendia o Palácio do Planalto e muitos analistas políticos imputam isso ao papel que Fernando Haddad teve ao protagonismo que ele teve nessa articulação mas 2024 não parece ser um ano igual a 2023 para Haddad a verdade é que não é muitos enxergam ele mais isolado inclusive numa disputa interna ali entre ele e Rui Costa você não é analista político a minha pretensão não é puxar esse ângulo mas pegando carona nessa introdução a ideia é perguntar qual hoje a credibilidade na sua percepção que o Haddad passa para conseguir o tal equilíbrio fiscal que ele vocaliza desde o primeiro dia do governo com essa estratégia de focar mais na arrecadação e o segundo ponto a desancoragem de expectativas que a gente vê no dólar e na curva de juros passa pela percepção de um ministro da fazenda mais enfraquecido De fato se a gente olhar as atuações do ministro Haddad no ano passado e nesse ano ele é um ministro mais fraco ele não só é um ministro mais fraco mas ele carece de autonomia total nas suas ações muitas questões que ele levanta que ele coloca depois ele precisa pedir a autorização do presidente Lula e quem dá a palavra final é o presidente Lula e o presidente Lula está muito preocupado com a sua popularidade que tampouco vai bem então assim qualquer medida de tributação redução de benefício social redução de despesa é algo que neste momento para o Lula é muito ruim e aí você tem justamente o problema do momento político com o momento econômico o momento econômico demanda medidas mais duras no controle do gasto e mesmo na questão de aumento de tributação naquilo que você depende do congresso é muito difícil avançar porque a articulação é ruim é um congresso mais de centro-direita de fato então assim é um diálogo um pouco mais complexo mas notem o Lula não quer adotar nenhuma medida que prejudique ainda mais a sua popularidade de frente ao eleitorado principalmente no ano de novo já passou a metade do ano pouco andou e na segunda metade não vai dar nada porque temos eleições municipais então assim qualquer medida agora que deteriore ainda mais o ambiente político a popularidade do governo vai ser ruim na questão dos votos então assim esse ano praticamente já se esgotou ele está se esgotando em torno de 60 parlamentares vão sair candidatos em seus respectivos municípios então é uma agenda que volta para os municípios e as coisas não vão andar no congresso no segundo semestre isso aqui essas discussões mais estruturais elas vão ficar para 2025 nós temos 11 horas com 49 minutos porra seria incompleta a nossa abordagem se a gente não considerasse o que foi o IPCA divulgado hoje e qual tipo de dinâmica a fotografia inflacionária brasileira no quinto mês do ano contrata para as próximas decisões de juros inclusive hoje é dia 11 amanhã dia 12 dia 19 de junho tem copom reunido para bater martelo a respeito da Selic traz um pouquinho da sua leitura da inflação brasileira bom vamos lá o quadro fiscal ele já vem piorando há algum tempo e do outro lado a gente tinha dados de inflação que pelo menos estavam vindo bons então você pega a própria última decisão do copom ficou naquele voto naquela dissidência tem a questão de uma análise que tem um viés político na decisão enfim mas o que a gente tinha de concreto um fiscal que vinha piorando um câmbio mais pressionado mas por outro lado a inflação vinha bem isso mudou com a inflação divulgada hoje a inflação divulgada hoje veio pior do que se esperava e veio com elevação no resultado dos 12 meses veio com elevação nos núcleos veio com elevação de serviços então quando a gente olha a composição de inflação é uma composição pior isso não é o que mais preocupa dentro da dinâmica inflacionária por quê? porque a inflação mensal ela passa por movimentos voláteis e a gente tem que conseguir extrair de fato o que é tendência do que é pontual o que mais preocupa no quadro inflacionário nas decisões do Copom é a dinâmica das expectativas de inflação e essa sim está mais atrelada ou mais condicionada no momento atual essa piora fiscal e as futuras mudanças que a gente vai ter no Banco Central a gente não pode esquecer que o mandato do presidente Campos Neto é até dezembro deste ano a partir de janeiro temos um novo presidente do Banco Central temos aí sete cadeiras que vão ser cadeiras indicadas pelo presidente Lula e podemos ter de fato uma mudança na dinâmica de inflação ou de política monetária que deixa de focar na nossa visão ela deixa de focar o centro da meta e a gente passa a ter uma política monetária muito mais preocupada em ter a inflação dentro da banda ou perto do teto inclusive do que no centro da meta de inflação e isso faz parte a deterioração que a gente está vendo hoje nas expectativas de inflação tem esse componente também mas em linhas gerais o IPCA de hoje é uma gota a mais num copo já que está transbordando então ele só piora o quadro que a gente tem 11h52 Juan separei com pergunta final seguinte em recente declaração foi no painel da Esfera no Guarujá nesse sábado Roberto Campos Neto presidente do Banco Central faz uma analogia com a direção de um veículo e diz que tocar a política monetária com base na inflação vigente corrente é como dirigir um veículo olhando para o retrovisor você vai bater o carro na sequência ele contextualiza dizendo que o horizonte relevante para a atuação da política monetária brasileira fica ensanduichado pela inflação projetada para daqui a 12 meses e para daqui a 18 meses nesses extremos entre 12 e 18 meses e a gente está falando de um contexto que mostra o boletim Focus essa inflação vem sendo revisada para cima a curva de juros também vai traduzindo essa desancoragem boa parte da sua explanação aprofundou exatamente o quadro eu pego carona nele pego gancho nele para te fazer a seguinte pergunta no curto prazo que sinal que motivador que driver que acontecimento poderia fazer com que a reancoragem das expectativas se desse em favor de um sonho ou de ter uma selic um pouquinho mais barata bom vamos lá primeiro a gente tem que ter uma um encaminhamento no banco central com maior credibilidade ou seja essa perda de credibilidade do banco central muito associada à saída do Campos Neto o Campos Neto é um indivíduo que tem muita credibilidade então vamos supor assim em que presidente Lula acordou e decidiu dar um novo mandato ao atual presidente da instituição Campos Neto por mais quatro anos à frente do banco central não tenho dúvida que isso faria com que as expectativas voltassem a se reancorar mas pedir isso ou pensar que isso possa acontecer não passa de um sonho ou seja a maior probabilidade é você colocar na cadeira de presidente do banco central alguém que tem que se provar com a sua própria história e com os seus atos e conquistar essa credibilidade esse processo leva tempo e esse processo vai requerer juros mais elevados por mais tempo então somente colocar uma pessoa que já traga essa credibilidade de antemão é que poderia fazer com que as expectativas reancorassem rapidamente não precisa ser o Campos Neto poderia ser um ex-presidente do banco central alguém de mercado que traga essa credibilidade junto com a sua história enfim com as suas ações com o seu pensamento não é o que a gente tem hoje ou seja as pessoas mais cotadas ali para a cadeira de presidente do banco central não trazem consigo essa credibilidade vão ter que se provar para se provarem vão necessitar de juros mais altos por mais tempo esse é o quadro porque entende o Juan vou tomar liberdade aqui de avançar uma casa por inércia que é o seu raciocínio me parece que você até reconhece que as declarações do Gabriel Galípolo do Paulo Piquetti do próprio RCN de uns tempos para cá não que tenham sido muito díspares mas de uns tempos para cá ficaram fortemente harmônicas até para tentar via comunicação dos dirigentes reancorar expectativas mas você entende que Gabriel Galípolo por exemplo que é o favorito para suceder Roberto Campos Neto teria que provar esse apreço pelo combate à inflação menos pela retórica e mais por ações o que no atual contexto necessariamente exigiria juros altos por um pouco mais de tempo é uma boa síntese? É uma boa síntese eu volto no tempo para que o telespectador aqui consiga entender o contexto que a gente está vivendo 2023 desculpa 2003 primeiro ano do primeiro mandato do governo Lula Henrique Meirelles na cadeira do Banco Central Henrique Meirelles também tinha que provar a sua trazer a sua credibilidade uma pessoa que foi para o Banco Central e que não tinha a sua credibilidade o presidente Lula nas decisões anteriores ainda no governo Fernando Henrique criticava as ações do Banco Central do Armínio do Armínio Fraga Armínio Fraga vinha subindo juros mesmo quando o Lula já tinha ganho eleição e inflação batendo ali 11%, 12% primeira decisão do Henrique Meirelles qual foi? elevação de juros numa taxa de juros já elevada naquele momento a Selic era 26% e subiu para 26,5% então olha a figura do Galípoli ele não tem essa credibilidade ele vai assumir se ele for o convidado se ele for o escolhido vai assumir com essa ausência de credibilidade se ele já nas primeiras decisões tomar ações desse tipo como elevar a taxa de juros porque as expectativas de inflação estão desancoradas ele vai conquistando essa credibilidade por outro lado se ele reduzir os juros no momento que as expectativas já estão desancoradas aí a gente tem algo mais parecido com o que foi a presidência do Tombini à frente do Banco Central em que a gente teve justamente a inflação perto do teto da meta ao longo de todo o governo Dilma Rousseff esse segundo cenário vamos dizer assim que é o mais provável ao que o mercado tem precificado mais ao longo desses últimos meses em que esse processo enfim está se aproximando a gente tem aí pouco mais de seis meses de presidência agora do Campos Neto e de novo a partir de janeiro teremos um novo presidente à frente do Banco Central que a gente não sabe hoje quem é e nem qual que é a credibilidade que ele vai trazer para essa condição de política humanitária muito bem você sabe que um plot twist carpado foi sugerido no nosso chat para a gente se despedir com bom humor aqui com o Carlos Belo falou assim 2026 é Lula presidente e Campos Neto vice ele só vai precisar combinar com a Glaze Hoffman tchau Juan até a próxima um abraço pessoal até mais TC News seu resultado é nossa marca Tchau 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 Tchau